V é capaz de se conectar facilmente com as pessoas. Suas risadas combinado com um olhar penetrante torna tudo muito mais fácil pra ele. Mas nada se resume a só isso, né? Ouvir também é leal, é divertido, mas leva sua carreira a sério e pode ser muito duro consigo mesmo. Essas são qualidades, assim, que a gente sonha em encontrar em qualquer pessoa, concorda? Mas mesmo com tudo isso, as coisas nem sempre são fáceis pra ele. Existem algumas coisas sobre o V que podem partir o seu coraçãozinho. É muito gentil, mesmo quando vacilam com ele. Durante uma transmissão ao vivo, V contou uma de suas histórias de infância. Ele disse que quando estava no fundamental, teve um amigo que o convidou aí em sua festa de aniversário. Só que o V não sabia direito qual era o local. Esse amigo fez ele esperar por três fucking horas na rua até atender o celular. V conta que chorou no caminho pra casa e que descobriu mais tarde que o amigo estava com ciúmes da sua capacidade de se dar bem com os outros. Ele meio que estava com medo de acabar perdendo as amizades pro V. Mas veja só, um tempo depois, esse tal amigo pediu desculpas a ele e ele o perdoou. Os dois se conhecem até os dias de hoje. Ele até mesmo pagou o café pro amigo quando conversaram de novo. Muito legal, né? Não tem medo de mostrar suas emoções e reconhecer os seus erros. Durante um episódio de Burn the Stage, V apareceu começar uma discussão com o Jin sobre a coreografia de uma das músicas, pouco antes deles subirem de fato pro palco. Embora os dois não desistissem do assunto, o Jin se desculpou quando o resto dos membros interveio. R.M. se repreendeu pelo timing pela falta de resolução do problema e o Jin disse que ambos estavam errados. Depois disso, quando conversaram sobre o problema, o V chorou ao reconhecer suas falhas. Impediu um fã de chorar fazendo papel de bocó. Ele adora interagir com os fãs e não hesita em fazer qualquer palhaçada que seja pra arrancar boas risadas. Quando o fã começou a chorar na frente dele em um fansite, ele pensou rápido e disse Hum, você é palhaço dessa vez, ela vai adorar. E deu certo, isso nunca falha, né? Principalmente quando é uma das virtudes do V. Ele dedicou sua vitória no Music Bank à sua avó, que faleceu antes que pudesse ouvir. Em um fan meeting em 2016, o V ficou destruído quando explicou aos fãs por que ele não parecia estar bem ultimamente. Sua avó paterna faleceu enquanto o BTS estava promovendo em Filipinas e a avó foi como uma mãe para ele. Como ele mesmo disse na ocasião. Já que ela o criou por 13 anos. Ele fez um agradecimento especial à sua avó quando o BTS ganhou o primeiro lugar no Music Bank. E planejou surpreendê-la de uma forma especial na televisão. Mas ela infelizmente faleceu antes que ele pudesse fazer isso. Eu sou eu sou muito cara da gente que não sabe o que ele não para o que ele não está até o que ele não quer dizer o que eles tinham. Ele aprendeu a amar suas provações. Embora nem sempre tenha sido fácil, o V aprendeu muito com suas dificuldades, tá? Durante o episódio e o final de Burn the Stage, ele foi citado como tendo dito Aprendi a olhar pra trás e valorizar meus momentos de provação, porque também foram eles que me fizeram ser o que sou hoje. Que basicamente é a junção de tudo que foi citado nesse vídeo, né? Então quando você vê o V mais sério, mais quieto, saiba que essa parte da personalidade dele foi moldada com tudo isso que eu falei aqui pra vocês, um tempo. Mas e aí? Você já sabia de todas essas coisas que eu contei sobre ele? Pra você, qual dessas coisas se destaca melhor no V? Você é parecido com ele em algumas dessas coisas? Quais seriam, assim? Eu fiquei curioso, mano, na moral. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha porque é importante. Essa é a melhor forma do YouTube entender que você gostou do vídeo, que esse vídeo é relevante, e aí ele vai mostrar pra outras pessoas. E se inscreve aqui no canal pra você não perder outros vídeos como esse, cara. Segue o Instagram do canal, é arroba OpaKpop. É isso, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Cerna